Bom, a fronteira do Brasil com Tabatinda, é Tabatinda, é Tabatinda, então a polícia do Amazonas já sabia desse tráfico, já sabia dessa, e eles fizeram uma ação controlada, o que que é essa ação controlada? Eu tinha uma droga saindo de lá, a polícia do Amazonas ligou, e aí a polícia do Amazonas, a polícia do Pará, a polícia do Pará, e a polícia do Pará, tá? Se olha, está saindo aqui, a regra dele está aqui, não sei quantas coisas, era um barco cheio de drogas, a polícia do Amazonas poderia ter vírus ali, logo na saída, hoje em dia, mas eles pediram a um juiz, olha, a gente quer uma ação controlada, nós vamos acompanhar o barco, sabiam que o barco vinha até Belém, nós vamos acompanhar, qual o objetivo de acompanhar o barco, não vai ser um quadrinho de novo? Alguém sabe? Ele vai conseguir, com essa ação controlada, pegar os outros caficantes do caminho, não é? Então, justamente, o barco chegava, por exemplo, em Santarém, e tinha um fulano citrano Beltrano, que dava o barco, o barco chegou, não sei aonde, lá no meio do rio lá, tinha um fulano citrano Beltrano, tinha um barco, ele trocava as pessoas do barco, saiam os caras que estavam falando de segurança no barco, desciam em tal corpo, entrava o fulano de tal, entrou não sei quem no Porto de Móis, entrou não sei quem em Almeirinho, e assim, foi só monitorando, a polícia só monitorando, só monitorando, só monitorando, quando chegou aqui em Belém, porque ele chegou, se descobriu toda a rede, e aí, claro, além dessa ação controlada, a polícia podia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é o flagrante esperado, o flagrante discricionário, tinha, durante o caminho, estava com a escuta telefônica, quem ligava o cara que estava telefonando no barco, era captado, se captou, a gente viu uma grande quantidade de pessoas nesse caminho, e quando chegaram em Belém, prenderam, não só os caras que estavam no barco, mas daí o pessoal de Manaus, prendeu o pessoal do Amazonas, e o pessoal de Santarém, prendeu ali o pessoal, e o pessoal da Federal, prendeu um outro, que estava vindo pelo IACOC, você sabe que vem ali por cima também, né, passa ali por Macapá, bom, então foi uma ação controlada, que houve uma cooperação, e eu esperei para tomar um limite, tá, o que é o acesso ao registro telefônico e telemático, é o que eu falei ainda pouco, eu posso quebrar o registro telefônico, caro, durante um determinado tempo, na fase de investigação, ou processual, e eu fico ouvindo o que ele tem que dizer, e eu fico só com a gente pronto, eles vão falar em código, bom, nesse caso de cinta, a gente só falava em código, acho que eles vão falar, a gente estava levando na prova, não, não, estavam levando o que ele tem, a gente estava utilizando lá, e num momento falou, a gente sabia que era, beleza, aí eu tenho acesso ao registro telefônico, telemático, dados cadastrais, informações eleitorais e comerciais, eu tenho na minha promotoria esse acesso, para localizar os águas de comunismo, uso exclusivo para isso, tá, automático, sem autorização social, é ilegal ou fácil, não, porque eu dou uma informação que vai no processo através de uma certidão, e que o juiz só defere a diligência, se ele quiser, tanto passa pelo clima judicial, mas é uma informação que está disponível para os promotores, informação eleitoral e comercial, interceptação telefônica e telemática, essa só através de ordem judicial, concro Maggie, com no futuro de suja salário e telemática schnlinder. que é um tercimento deину o vendedor que vai no pelo serviço. Com positioned de serviço, esse é o que você faz desde cautivamente, como umrive можно de Se você for parte de uma organização criminosa, eu posso e devo interceptar a tua comunicação telefônica e telemática na internet. O afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal. Eu não vou entrar agora aqui no mérito. É um tema que eu quero que a gente escuta. Agora está em pauta essa decisão do ministro Toffin, que sustentou a investigação do COAF e do MP, que foi feita no início, sem autorização judicial. Eu quero que a gente discuta isso. Quero uma discussão mesmo aqui, bem fundamentada sobre essa questão. Quem vai defender o Toffin, quem vai defender o MP, enfim. Infiltração policial. Nós falamos dos infiltrados aqui, não é? O que tem infiltração policial? A possibilidade do policial se infiltrar na organização criminosa e de lá retirar todas as informações, inclusive praticando crimes. Ou você vai me dizer assim, professor, mas o cara vai praticar crimes e ainda assim ele vai poder ser exemplo de responsabilidade, sim, porque ele é um agente infiltrado. E a cooperação entre instituições, que nós falamos no início da aula, é importantíssima essa cooperação. Nessa cooperação de tapatinga no Amazonas, nós tivéssemos uma cooperação com a Polícia Federal, Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Civil do Estado do Pará, Ministério Público do Amazonas, Ministério do Estado do Pará e Ministério Público do Federal. Para que pudesse ser feita. Vou falar um pouco da colaboração, rapidinho. Colaboração premiada. É um mecanismo previsto na legislação, por meio do qual o investigado é acusado de uma infração penal, colabora efetivamente e voluntariamente com a investigação. E com o processo, essa é bem de conta, a partir do benefício esperativo. Qualquer colaboração direta e indireta que vise ajudar a justiça na fase de investigação ou no processo e que ele, então, com essa colaboração, desde que ela seja efetiva e voluntária, ele possa ter um benefício. Isso é a colaboração premiada, prevista no artigo 4, a 7, está bem. E o que é a delação premiada? Vamos dividir novamente o que é colaboração e o que é delação. Porque o colaborador não necessariamente delata. E o delator necessariamente delata. Esse sim é o X9 que tu falaste lá, o dedo duro. O que é o que falaste aí? O cagueta. Por quê? O investigado acusado deseja colaborar com as autoridades, delatando com passos. Então, a diferença básica da colaboração para a delação é, a delação é uma espécie de colaboração e que há uma delação. Há um cagueta, há um X9. Ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações pernas. Eu vou parar aqui para a gente dar um intervalo comercial e eu faço aquela pergunta básica. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta.